Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo da Casa é Sua, meu nome é Mariana e hoje eu vou mostrar aqui como você faz para recuperar uma madeira que está mofada, que está com pontos pretos. Então isso aconteceu comigo porque eu comprei uma tábua e aí eu descobri que ela virava uma ótima mesinha. Então eu simplesmente comecei a usar ela como mesinha, então eu deixava sempre na varanda, né? E aí depois de um tempo ela virou essa mesinha aqui horrorosa. Então eu vou mostrar como que eu fiz para recuperar essa mesa. Vamos lá? E aqui para vocês verem como estava a situação da minha tábua, então ela estava toda mofada, tinham vários pontos pretos, tanto na parte da frente como na parte de trás. Até tinha uma marca aqui de copo que estava bem feia também. O grande trabalho que você vai ter que fazer é lixar a madeira. Porque você tem que lixar muito bem para tirar esses pontinhos pretos, então para tirar esse mofo e voltar a madeira na sua essência, né? Como ela fica bruta. Eu comecei a lixar com uma lixa número 80 e fui lixando toda a tábua. Fiquei mais ou menos uma meia hora lixando. Eu comecei a lixar a mão mesmo, depois de um tempo eu não aguentava mais lixar, ainda tinha toda a outra parte da tábua, ainda tinha todos os cantos. Então eu falei, bom, eu vou pedir a minha lixadeira que eu tinha emprestado para o meu cunhado de volta. Então eu peguei minha lixadeira e foi a melhor coisa que eu fiz. E aqui vou mostrar para vocês como valeu a pena ter pego a minha lixadeira. Então o outro lado que eu não tinha nem começado a lixar, eu comecei a lixar já com a lixadeira. É importante você sempre ir trocando a lixa, porque ela vai desgastando. Eu gastei uma folha da lixa 80, né? Uma folha inteira, porque você corta em quatro pedaços para colocar nessa lixadeira. E eu gastei duas folhas da lixa 120. E depois de muito tempo lixando, esse foi o melhor resultado que eu consegui com a minha tábua. Depois dessa trabalheira toda, eu achei que era muito importante dessa vez realmente proteger a minha madeira. Então eu comprei esse verniz, que é um verniz caro até. Mas como eu vou fazer outros móveis e tal, e vou proteger outros móveis aqui na minha casa, eu achei que valia a pena o investimento. Então eu usei esse verniz para proteger. Para proteger a madeira, eu usei esse verniz à base de solvente. Ele é um verniz bem forte, então é importante você usar a máscara. E para aplicar, eu usei esse pincel e depois eu apliquei um pouquinho com o pincel e depois com o paninho eu fui tirando o excesso. Eu apliquei o verniz numa das faces da tábua e em todas as laterais. Depois eu esperei secar e fiz a mesma coisa na outra face da tábua. Muitas vezes, quando você usa o verniz na madeira bruta, logo que você passa, depois de secar, você põe a mão na madeira e ela fica um pouquinho áspera. Então por isso que é importante você lixar entre uma de mão e outra, tá? Então você usa uma lixa cada vez mais fina justamente para isso, para proteger, né? Você não tira a camada de verniz que você passou, mas você deixa a madeira lisinha antes de passar a próxima de mão. Apesar da minha madeira estar bem lisinha, eu segui a recomendação do fabricante. Então eu dei uma pequena lixada entre a primeira e a segunda de mão. Pra aplicar a segunda de mão, eu fiz a mesma coisa. Então eu peguei o pincel, fui passando em toda a tábua e fui tirando o excesso com o paninho. Então eu peguei o pincel, fui passando em toda a tábua e fui tirando o excesso com 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 o excesso. Esse aqui foi o resultado depois da segunda de mão. E por último passei a terceira de mão, da mesma maneira. Então passando com o pincel e depois tirando o excesso com o excesso com o excesso. Então passando com o excesso com o excesso com o excesso. Então passando com o excesso com o excesso com o excesso. Bom gente, então esse foi o resultado final e a minha dica é a seguinte. Se você percebe que a sua madeira já começa a ficar com alguns pontinhos pretos, ela tá com sinal de mofo, já começa a tratar. Porque depois que ela já tá muito, já tá toda mofada, dá muito trabalho lixar, tá? Então eu devia ter feito isso bem no começo que a minha tábua teria ficado muito mais bonita, tá? Bom, e se você gostou eu peço que dê um joinha, se inscreva aqui no canal e a gente se encontra na próxima semana. Um beijão, até lá! Tchau! Tchau! Tchau!